Senhoras e senhores, chegamos na luta principal da noite. Valemos, cinturão da categoria Pesso Carmo, até 61 rios. Previsão, 5 rounds de 5 minutos. Convidamos o atleta do Corneira Sul para comparecer a quem... Diego Pavão! Tivemos! Marcos! Ficou! Oh, I'm so feliz, do you see? U over, I'm so feliz! You're still here! O no? O no? O no? Música 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 Está invicto, senhoras e senhores, representando a Academia CEPA e Luís, sim, e a cidade de Belo Horizonte. Senhoras e senhores, quero ir na Maria! O que toca no fechado, bora pro combate! Primeiro round, magrinho ali, começa mais ofensivo, Diego Pavão estudando os adversários, Diego Pavão já acerta um chute, já desvia novamente, Pavão passa pra cima, novamente consegue conectar mais um chute. Tá valendo o cinturão, então tem que ficar ligado, esperto, MMA profissional, vale o cinturão da categoria aqui do X1 Combat. Magrinho consegue conectar mais um golpe, faz um chute baixo, pavão ali tentando contra-atacar, encontrando o melhor momento. A torcida vai à loucura aqui, vai à loucura. Essa décima segunda edição do X1 que está lotada, não cabe mais nenhuma pessoa aqui dentro. A arena lotada, Diego Pavão ali já joga Magrinho pro chão, tentando ali encontrar um momento ali pra poder ter um espaço pra golpear. Mas Magrinho consegue o X1 levantar, e o chute na loucura! O que é isso? Cabo, Cabo, um chute fenomenal! Cabo, um cadilão! Magrinho! Magrinho foi para o chão e não viu mais pedra! Não viu mais pedra! Um nocau perto! Que apagou Magrinho! E imediatamente ali, os médicos entram pra poder prestar um socorro ali ao Magrinho, que foi desligado! Ele foi desligado! Que virão só Tu quer contar Te referirás No último No último Não se fosse buscar Pra qualquer verdade Te levantar É pequenas histórias E tantos momentos É coisa que eu te amo Que eu te sempre Te separamos Essa vida em mim Te voltou De cada onde merecerá O mundo Até a minha vida E meu instinto Eu me cuidar Eu vou te dar 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 Eu couro Eu sou куда Eu vou te dar Eu sou куда Eu sou que Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Obrigado por assistir. Tá aí, o novo detentor do cinturão do X1 Combat, Diego Pavão, fez uma brilhante luta, me garante aí E aí